A Comissão de Finanças e Orçamento realizou a primeira audiência para o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025. A proposta é a primeira etapa do orçamento que traz metas e prioridades de investimentos na cidade. O subsecretário do Tesouro Municipal, Henrique de Castilho Pinto, fez a apresentação da peça orçamentária, que prevê mais de R$ 119 bilhões para 2025. Ele afirma que a economia do município está sólida. O orçamento previsto para essa fase da LDO é em torno de R$ 120 bilhões. Obviamente, até a proposta final do orçamento, esse número pode sofrer alguma alteração. São valores expressivos. O município tem uma receita que vem se comportando relativamente bem, até de certa forma surpreendente, uma vez que não temos aumento de impostos recentes. De fato, é a solidez da economia do município que vem propiciando cada vez mais recursos para o município investir. As metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias estão descritas no anexo 3 da proposta, onde, dentre os investimentos estimados, estão R$ 1,5 bilhão para habitação, R$ 900 milhões para obras de macro-drenagem e R$ 1,8 bilhão para infraestrutura viária. O município tem uma dívida pública relativamente baixa. Atualmente, ela é em torno de R$ 30 bilhões. O valor bruto, o valor líquido, está praticamente zero. Temos projetos de investimentos importantes na área de habitação, transporte relacionado à eletrificação da frota, também com relação ao recapiamento das vias, na área da saúde e da educação, todos os financiamentos em vias de serem contratados ou já contratados. Muitos conselheiros participativos municipais vieram à audiência pública para reclamar do limite de recurso disponível nas subprefeituras de, no máximo, R$ 10 milhões para propostas da população e conselho feitas na lei orçamentária anual. As maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje lá é a questão da regulação fundiária, que eles não colocam nesses R$ 10 milhões, que isso é uma miséria. A cidade de São Paulo é o maior orçamento do país depois da União. Então, não é justo e não tem a equidade de você jogar a população para discutir R$ 10 milhões que não dá para nada. Nós gostaríamos que o executivo, através do senhor prefeito Ricardo Nunes, pudesse rever esse valor do repasse. Nós consideramos que esse repasse de R$ 10 milhões está muito limitado em relação àquilo que a comunidade realmente precisa. A supervisora escolar e diretora de organização sindical do Sindicato dos Especialistas de Educação no município de São Paulo expressou preocupação com as condições estruturais das escolas estaduais que estão sendo municipalizadas. Muitas dessas unidades possuíam problemas estruturais e que necessitam de reformas, de grandes reformas. Então, nossa preocupação com o impacto financeiro. Quanto o município irá arcar na reforma e estruturação dessas unidades para que elas sejam realmente municipalizadas? No balanço do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a população anseia por um orçamento mais descentralizado. Sempre o desafio que a LDO direcione, que é na LDO que a gente pode ter como instrumento para direcionar mais recursos para as suas prefeituras. Então, hoje a gente ouviu dos munícipes que participaram, basicamente, de uma forma muito enfatizada, de que essa é a grande discussão, que é a descentralização do orçamento e um poder maior aos conselhos municipais participativos que são eleitos pelo povo. É muito importante a participação da população, que justamente nessas audiências públicas trazem o que eles estão vivendo em diversas regiões de São Paulo e a gente tenta acatar isso e colocar aí dentro do projeto da LDO. Fico muito honrado também com a indicação da Comissão de Finanças para ser o relator esse ano.